Fala pessoal do canal, canal ônibus de ideia aí, estamos aqui com o 3915, carro novo aí com ar-condicionado da Auto Ônibus Três Irmãos, vamos estar mostrando ele agora, carro novo aí, com ar-condicionado da Auto Ônibus Três Irmãos, ele é um Torino, na verdade é um Neo-Torino né, que o pessoal fala, aí é o cubo da Meritor, na verdade ele é um Neo-Torino, que é um, uma linha aí que veio antes do Torino S, e depois a do Torino 2014, vidro colado, por causa do ar-condicionado né, ali é o logo do Torino, carro lindo né, Gostei bastante desse padrão, que foi escolhido pela empresa aí O chassi dele é um Volksbus 17230 OD, manual. Pessoal. O Volkswagen é sempre presente na, nas ruas de Jundiaí né. Vamos estar mostrando um pouquinho do interior dele agora. Aí pessoal, 3915, interior dele, o ar-condicionado né, as saídas aqui, podem ver que do que eu tornei de 2014 pro Neo-Torino, a tampa da letra muda. O painel da Volks, câmbio da IATOM, chave das portas, letreiro, tacógrafo, tá ali a plaquinha de mistificação, ó. 17230 OD, ali o negócio do ar-condicionado, beleza pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal aí pessoal, tá vindo bastante novidade aí por agora. É, deixe seu like se você gostou, e compartilha o vídeo pessoal. A gente passa assim que tá podendo trazer mais e mais conteúdo aí pra vocês, beleza? Vou me despedindo aqui, pra visão aí ó, na garagem, 3915 aí. Alô pessoal, tchau tchau.